Bem-vindo, bem-vindo ao Ubatuba Guide, eu sou o Davis, hoje estou aqui na companhia de diversos amigos profissionais da gastronomia, Vivi, Vivi Gonçalves. Oi, estou aqui no Ubatuba. Legal. Iniciando, já abrimos logo cedo a categoria cozinha oriental, deixamos para agora por conta da logística, o horário foi na Aragoinha, tínhamos que voltar rapidamente para o Itagó para seguir a extensa programação desse maravilhoso festival que o Alvinho e o Pedro coordenam. Já estamos na segunda da cozinha oriental, temos mais duas pela frente, temos sobremesa hoje e ainda temos trabalho pela frente. Já abrimos sobremesa que a Vivi também é jurada. Você, mais que convidado, convidada a participar e prestigiar da 12ª edição do Festival Gastronômico de Ubatuba em todas as categorias, são 11 categorias. Vem com a gente, tem a companhia do Vladimir. Que participa também em uma categoria. Em outra categoria. Elayne aqui do Sushi Bistrô. Mariano está ali preparando, ocupado. Vamos lá dar um oi para o Mariano. Obrigado, sensacional. Venham prestigiar e degustar aquilo que há de melhor na gastronomia local no 12º Festival Gastronômico de Ubatuba. Inscreva-se. Apesar da cozinha oriental reunir quatro estabelecimentos, a Vivi foi jurada de três categorias e visitamos 17 casas em três dias. Iniciamos a categoria cozinha oriental no Siribambu, na Lagoinha. Então, vamos lá. Aqui, Giserni, André, obrigado pela receptiva. Muito obrigado, eu que agradeço e apareçam mais vezes em uma outra oportunidade. Sem dúvida. Vamos nos despedindo, Siribambu, Lagoinha, Vivi, jurado na categoria oriental. Amei! Legal, obrigado mais uma vez. E segue o festival gastronômico na categoria oriental, cozinha oriental. Com a agenda apertada, voltamos rapidamente para a região central e visitamos estabelecimentos de outras categorias. A próxima casa da cozinha oriental foi o Sushi Bistrô na Rua Guarani, onde chegamos na noite do mesmo dia. Na quarta, essas foram as duas casas na cozinha oriental que visitamos. Retomamos na sexta, no Wokibar, no centro de Ubatuba. Mais uma casa espetacular, com receitas saborosas e um tratamento extremamente atencioso. Música 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 A noite prosseguiu, contudo, encerramos a cozinha oriental no Fusion Sushi, no Itaguá. Música 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 Estamos terminando de retocar o cabelo. Agora é a hora. A minha sombrancinha está ótima. Estamos chegando ao final da categoria cozinha oriental. 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 Música 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 Obrigado para vocês por essa maravilha que cada peça são 45 peças nesse prato concorrendo na categoria de cozinha oriental, como já dissemos. E agora a gente está corrido, está arrumando uma pressão para terminar hoje o dia. Então eu vou agradecer aqui. Obrigado. Obrigado, Giovanno, Isabela. Vivi, não posso pedir sua opinião como jurada, né? Não, não pode. Como foi a experiência na Cozinha Oriental nessa passagem pelo Festival Gastronômico de Ubatuba? Eu sou extremamente confusa, na verdade, né? Tá difícil, né? Porque eu fiquei totalmente surpreendida com o que eu encontrei aqui em Ubatuba. Mas tenho uma missão e vou ser extremamente correta e vou, assim, eu tenho que agradecer muito a maneira como eu fui recebida por todos vocês. E a sua casa é linda, né? O trabalho de vocês é lindo, os meninos são incríveis e extremamente saboroso. Muito obrigado. Mas eu tenho que ser imparcial nesse momento, né? Eu tenho que só agradecer como eu fui recebida aqui. Muito obrigado, Ubatuba. Muito obrigado, Alvinho. Muito obrigada a você, que é incrível. Uuuuh! Ubatuba Guide! Padrão... Eu nunca vi um cara tão rápido. Padrão Ubatuba! Eu nunca vi alguém editar tão rápido como você. É, quando funciona, funciona. Agora, ela não pode falar agora. Quando sai, três dias antes, tem que anunciar, né? Não, três dias antes eles me comunicam, aí eu faço a placa, mas ninguém vai ficar sabendo. Não vai contar pra você nem pra você. Aí, aí o Pedro de Carne, que não tá aqui nesse momento, dia cinco ou seis... Já foi adiantar o trabalho. Vai ter um coquetel beneficente no espaço Jundu. A gente já tá de antemão convidando. E aí, a partir de lá, vai ser entrega de pregação pra todas as categorias. E aí, todo mundo vai saber quem são os melhores pratos de cada categoria do Festival Gastronômico de Ubatuba. Das 11 categorias, das 11 categorias. Incrível, sensacional. E, ó, pra quem quiser participar do coquetel de encerramento... Então, na verdade, a gente tá fechando toda a divulgação. É mais fechado pra os participantes do Festival Gastronômico. Mas aí, fique ligado nas redes sociais, principalmente no Instagram. Festival Gastronômico Ubatuba. Fala com a gente lá, que a gente vai dar todas as... Já aparece, já aparece na tela. Gente, volta que é a hora da comida, crianças! Gente, agradecer de novo vocês. Parabéns, parabéns sensacional. Montagem, exatamente. Legal, agora... Olha, meninas! Volta, volta, volta pra mesa! Bom, diante desse astral, com esse astral, nessa casa sensacional, eu me despeço nessa ocasião e deixo o nosso clássico... Eu também, eu quero me despedir, eu quero me despedir. Boa, Vivi! Eu amo Ubatuba! Me despeço nessa ocasião e deixo o nosso clássico convite. Inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa comunidade... Dessa comunidade de pessoas apaixonadas pela gastronomia e... Nossa, todo Ubatuba! Valeu! Até a próxima! Valeu! Até a próxima! Já me aparece ali. Eu vou tomar banho aí agora de novo. Beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri